Você tem criança? Uma filha, Maria, completou 11 anos. Não sei se todo mundo que é cristão conhece alguns vídeos que tem na internet e que segue ali educando os nossos filhos para nós. Você conhece o Três Palavrinhas? Claro. Três Palavrinhas, talvez, quem conhece o Três Palavrinhas aqui? Gente, todo mundo. Gente, o Três Palavrinhas é um case. Sabe, enquanto a gente está pensando, discutindo sobre a questão de teologia, pensando dentro da bolha, Deus levanta a gente que produz o Três Palavrinhas e fala o coração de milhões, tem bilhões já de crianças que assistiram o Três Palavrinhas. E esse pessoal que faz isso, a gente pensa assim, é pessoa que não tem, às vezes, assim, tanta ligação com a igreja, é pessoal mais do marketing, mas não. Não sei se vocês sabem, mas uma das pessoas responsáveis pelo Três Palavrinhas é o Pastor André. É o Pastor André. Quando eu descobri, eu falei, sou fã duas vezes. Pastor André, fala aqui pra gente, agora vamos te entrevistar. Como é que... Ah, eu quero uma cadeira aqui, eu quero uma água de coco. Não, mas fala pra gente assim, quando eu vi os números dos Três Palavrinhas, eu falei, gente, a igreja não está percebendo, mas o Senhor está fazendo. Todo mundo que eu falo que tem criança, ah, eu... Não, Três Palavrinhas lá em casa. Três Palavrinhas, ele tem uma pregação muito clara, Deus é amor, e a gente prega isso em tudo que nós produzimos. É um daqueles casos que Deus pega e faz o que Ele quer, Ele pega e Ele sopra. Começou com a ideia do Samuel Mizraí, lá em Belo Horizonte, ainda hoje ele é co-pastor na Lagoinha Orlando, e ele chegou com uma ideia e apresentou para o Frederico Valente, Fred Valente, seu amigo, nosso amigo, para o Reinaldo e para mim, que somos sócios de uma empresa. Eu falei, olha, estou com essa ideia aqui, vamos produzir algo. Como eu estava na Rede Boas Novas, eu falei, vamos produzir, vamos jogar no YouTube, vamos ver o que dá na Rede Boas Novas, a gente tem uma produção e um conteúdo para crianças. E completou, no ano passado, dez anos de projeto, e os números do Três Palavrinhas, para a gente que acompanha o dia a dia, nos assusta o que Deus faz com ele. Hoje, Três Palavrinhas, e isso oscila de mês a mês, mas ele é o 25º canal mais assistido do YouTube no Brasil. No mundo inteiro, louvaram a Deus com Sara, Davi e Miguel. E o Três Palavrinhas não para. Além de disponibilizar todo o conteúdo em Libras, a turminha do Três Palavrinhas também ganhou uma versão americana, e está preparando agora um lançamento em espanhol para alcançar toda a América Latina. Quer saber mais sobre o grupo infantil que mais cresce no Brasil e no mundo? Acompanhe o Três Palavrinhas em todas as redes sociais. Parabéns! E um número que, e eu deixo aqui, que para mim é muito significativo, nós temos o Three Little Words, que foi lançado já em inglês, e para o segundo semestre é o Três Palavritas, que vamos lançar em espanhol, mas um número que Deus tem colocado e tem crescido, o Três Palavrinhas hoje tem 8 milhões de visualizações por dia, só no YouTube. Por dia alcança, claro que uma criança assiste mais vezes, então, usuários únicos, estamos chegando a 2 milhões de usuários únicos por dia. Então, pela nossa pesquisa, hoje é a voz de evangelismo cristão para crianças mais conhecida do mundo, não existem outros projetos que têm tantos números assim. E, por exemplo, a gente está falando de sustentabilidade de projetos, nós, para lançar o projeto em inglês e espanhol, corremos atrás de investimento, mas dentro daquilo, planejando. Então, quem investe, investe por amor, sim, mas tem retorno, não apenas de almas, tem um retorno, tem algo atrativo, além, claro, de quem só tem o coração de missão. Então, é um projeto que eu peço que todos orem, porque ele cresceu, são hoje 8 trupes de shows, tem mais de 300 produtos licenciados, desde chocolate até escova de dente, shampoo, vai lançar agora, no início, o álbum de figurinhas do Três Palavrinhas nas bancas e a fralda do Três Palavrinhas em todos os locais. Então, nós entendemos, é um ponto de conexão com quem gosta, e ele fala, olha que legal, aí vai no vídeo, no vídeo a gente deixa bem claro, Deus é amor, e Deus faz isso e sopra para todo mundo. Uau! Glória a Deus! Incrível! E o nosso sonho aqui é poder apoiar o Três Palavrinhas, e a gente tem falado isso sempre, a igreja precisa se envolver nesses desafios, vamos lançar uma nova temporada, tem que ter um crowdfunding, tem que ter, como a gente falou da Índia, a gente precisa, eles nos representam, eles educam os nossos filhos. Então, assim, cara, eu realmente, assim, fico extremamente pensando assim, como que a gente pode ajudar, né? Então, daqui a pouco a gente tem outra temporada, você já, além da tradução... Vamos ter projetos para poder fazer um call to action aqui, quem sabe, expandir, porque a ideia, com tantos números assim, é chegar, gente, vamos lançar em dez línguas, e a gente tentar conseguir pessoas e parceiros que vamos lançar de uma vez só... Quem sabe fazer um live action do Três Palavrinhas aí, né? Nós temos, na verdade, nós já temos aprovado três leis de incentivo, a gente está tendo dificuldade em captar com empresas no caso de exenção, para a gente lançar o longa-metragem do Três Palavrinhas no cinema, eu já vou sentar do seu lado. Miguel, afasta um pouquinho aí, que eu já vou sentar para terminar o programa ali. Obrigado.